Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera seguinte Hoje trago para vocês o vídeo de buffs e nerfs da atualização 2.10 do Venglore Exatamente, hoje teremos uma nova atualização no VG Ela deve estar acontecendo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo Ou vai acontecer daqui a uma hora mais ou menos Nessa nova atualização teremos algumas mudanças nos heróis E hoje trago para vocês o vídeo de buffs e nerfs dessa atualização Para deixar você informado sobre todas as mudanças Porém, dessa vez quero fazer esse vídeo em um formato diferente dos outros vídeos de buffs e nerfs aqui do canal O formato anterior era da seguinte forma Eu não aparecia no vídeo, era apenas meu áudio mostrando a informação sobre a atualização Só que era muito formal, falando número por número e muita gente acabava sem entender nada Esse novo formato vai funcionar da seguinte forma Vou falar na lata o que mudou exatamente e não vou ficar de enrolação falando cada um dos números da mudança Não, se mudou o tempo de recarga da habilidade, eu vou falar que mudou o tempo de recarga Agora está maior ou menor e foi na habilidade A, B ou Ultimate É assim que vai funcionar de forma simples e direta para todo mundo entender Para que eu possa dar continuação a esse novo formato aqui no canal, preciso do seu feedback Então comenta aqui abaixo o que você achou dessa pequena mudança E claro, deixa o seu joinha Isso me incentiva demais a dar continuidade a essa série aqui no canal Antes de tudo, eu gostaria de mostrar essa promoção para vocês Que a Gearbest está fazendo lá no site deles Cara, tem preços imperdíveis em celulares Então se você está aí sofrendo com o seu celular antigo para jogar VG Está precisando de um celular novo na Gearbest É o melhor local Tem celulares com ótimos preços aqui De 140 dólares, 200 dólares Bem baratinho Convertendo isso aí Esse daqui, por exemplo, da Xiaomi Redmi Ele está custando 149 dólares Cara, é bem barato Ele custava anteriormente 183 dólares Uma diferença aí de mais ou menos 33 dólares a menos Cara, é menos 100 reais no valor do produto Convertendo do dólar para o real Isso aqui vai ficar em torno de 450 reais É um excelente produto Ele tem 3 gigas de memória RAM Além de 32 de armazenamento É mais do que o suficiente para você rodar o VG tranquilo Ainda não sabemos se o VG 5x5 vai ficar um pouco mais pesado Se ficar, eu garanto que esse celular aqui, pai Vai rodar tranquilamente Além dele, temos outros celulares aqui com preços muito bons também Para você fazer a compra é muito simples Você vai criar sua conta bem rapidão E só chegar aqui, adicionar ao carrinho, meu amigo Você vai escolher qual versão você quer do dispositivo E tem até a versão dele com 6 gigas de memória RAM E 128 gigas de memória ROM, memória de armazenamento É um monstro, meu amigo Vamos selecionar essa versão mesmo aqui com 4 gigas de memória RAM E adicionar o carrinho Pronto, ele já está lá em cima no nosso carrinho Agora é só clicar aqui no carrinho E já está aqui também um controle que eu vou comprar Que está excelente o preço desse controle Caiu muito, vou até mostrar aqui para vocês o quanto ele caiu Ele custava 44 dólares e está custando 34 dólares Caiu 10 dólares do preço do produto Algo em torno de 30 reais a menos você vai economizar Galera, eu vou deixar o link aqui na descrição desse controle E desses celulares também para vocês garantirem já o seu Está muito barato E continuando aqui para fazer a compra Depois que estiver no carrinho agora, meu amigo É só confirmar a forma de pagamento E já era, é só aguardar o controle e o celular novo chegar na sua residência Recado dado, agora vamos dar uma conferida nas mudanças dessa nova atualização Começando pela Alpha Essa heroína teve apenas uma mudança Que foi o tempo de recarga da sua ultimate que agora subiu Com isso, ela teve um nefe A Ardan, isso aí O pai do Vox e Celeste também teve uma mudança nessa atualização E sem enrolação, vamos para o que interessa Qual foi a mudança A mudança foi o seguinte A cura da saúde em falta do seu bônus heróico agora foi reduzido De 1.5% caiu para 8% Com isso, nosso querido Ardan levou um nefe Essa mudança cortou pela metade essa recuperação da saúde em falta Barun, esse herói teve sim um buff Ele teve aí uma melhoria nessa atualização E as melhorias foram as seguintes Ele teve seu atributo de velocidade de movimento aumentada Além disso, a sua primeira habilidade também teve uma mudança E a mudança na sua primeira habilidade foram as seguintes O tempo de recarga foi reduzido E o custo de energia também foi reduzido Com isso, essa habilidade teve um buff Porém, na sua habilidade B não podemos considerar isso um buff E ainda precisamos testar para ver se vai valer a pena Porque na verdade isso foi uma mudança E uma grande mudança no salto do baron Como todos sabem, o poder de cristal aumenta o alcance desse salto Bom, aumentava porque isso não vai mais acontecer O poder de cristal na verdade agora vai reduzir o tempo de espera para o salto Com isso, ele vai perder em alcance Porém, vai ganhar em mobilidade Vamos aguardar para testar em jogo e ver como vai funcionar isso Se vai realmente valer a pena Black, esse daqui teve um dos maiores nerfs da atualização Sim, a coisa complicou para o Blackf As mudanças foram as seguintes Na sua primeira habilidade, o tempo de recarga subiu Com isso, vai demorar mais tempo para você poder utilizar essa habilidade novamente Na sua habilidade B, a força da barreira foi reduzida Então você não vai ter mais aquela barreira absurda Que ajuda muito nos confrontos Sua ultimate também teve um nerf Onde o custo de energia e o tempo de recarga subiram Com isso, vai complicar demais a situação do Black Com três nerfs nas suas três habilidades Com isso, a situação do Black vai complicar muito Pois ele teve nerfs em todas as suas habilidades Exceto no seu atributo e bônus heróico Keterine, ela teve um buff, mas foi bem simples Apenas na sua primeira habilidade Que teve o custo de energia reduzido Então você vai economizar mana quando utilizar a primeira habilidade Vai gastar menos do que você gastava na atualização 2.9 Celeste, ela teve exatamente a mesma mudança que a Keterine O custo de energia da sua primeira habilidade foi reduzido Com isso, ela vai economizar mana quando estiver utilizando essa habilidade Em comparação com a atualização passada Flicker, esse herói também teve uma mudança O tempo de recarga da sua segunda habilidade foi reduzido E a sua ultimate teve o tempo futivo aumentado Com isso, Flicker pode ser uma excelente escolha Nas próximas partidas dessa atualização Então é melhor ficar de olho nesse suporte aí Que pode entrar no meta com essas mudanças Vai utilizar a sua segunda habilidade mais vezes E vai demorar mais tempo futivo Quando ele utilizar a sua ultimate Todo mundo fica futivo por mais tempo Glaive, esse herói também teve um buff nessa atualização O primeiro foi na sua segunda habilidade Sua segunda habilidade teve a chance de dano crítico aumentado Além de o custo de energia ser reduzido O Glaive já era uma ótima opção para suas partidas E agora ele permanece sendo E teve uma pequena melhoria Então esse é um buff Gump já, isso aí O Bocão também teve mudanças Todo mundo tá curioso agora, né? Será que foi um nerf ou foi um buff? Cara, na verdade O Bocão tá com a fome aumentada Rapaz, o bicho tá azedo Ele quer comer alguém Calma, isso aí soou errado, é Tem um duplo sentido nisso aí A primeira mudança foi nos seus bônus heróico Que teve o tempo para acumular pilhas reduzidos E o tempo para começar a perder as pilhas foi aumentado E a outra mudança foi na sua primeira habilidade Que teve o dano por pilha aumentado E a taxa de cristal por pilha também foi aumentada Então toma cuidado com o Bocão, fi Idris, esse herói teve duas mudanças Uma foi na sua habilidade A E a outra na sua ultimate O tempo de recarga da sua primeira habilidade foi reduzida A sua ultimate agora remove os efeitos inibidores Quando é ativada Além disso, ela também remove as correntes do novo herói O Sean Walker Com essa mudança na ultimate E o tempo da sua primeira habilidade reduzida O Idris agora terá uma melhor mobilidade em jogo Então toma muito cuidado com ele Castrel, essa heroína teve algumas mudanças aí Que podem deixá-la na categoria de balanceamento Digo isso, porque ela teve um buff e um nerf na sua primeira habilidade E outro buff e nerf na sua segunda skill Com isso ainda não dá pra afirmar se ela foi melhorada Ou se ela teve realmente um nerf nessa atualização Irei começar falando sobre a sua ultimate Que teve o dano do impacto reduzido Porém, esse mesmo dano do impacto agora causa perfuração Isso aí, e a perfuração de armadura, pai E essa perfuração vai aumentando de 3 a cada nível Iniciando em 0 E no último nível terá 15% de perfuração de armadura Já sua segunda habilidade teve as seguintes mudanças O tempo de recarga aumentou E o custo de energia foi reduzido Com isso ainda é difícil afirmar se essa heroína teve uma melhoria ou não Eu acho que WP talvez ela cause um probleminha aí pro adversário Agora com essa perfuração de escudo ali pode ajudar muito E com essa redução no custo de energia da sua segunda habilidade Ela pode ter uma mobilidade maior Apesar de o tempo de recarga ter sido reduzido Crew, esse herói teve apenas uma mudança que foi no seu atributo de saúde Que foi reduzido em 100 É só isso mesmo, não mudou mais nada nesse herói Vamos pro próximo Reza, agora sua ultimate elimina efeitos inibidores ao ser ativado É basicamente a mesma mudança que tivemos na ultimate do Itris Sal ou Sol, como você preferir pronunciar Ele acabou tendo um nerve nessa atualização que foi no seu atributo de armadura e escudo Que foram reduzidos Além disso, o seu atributo de dano de arma também foi reduzido Com isso esse herói vai ficar um pouquinho mais fraco Agora com uma defesa menor e com um dano também reduzido Samuel, o custo de energia da sua primeira habilidade foi reduzido É, foi isso mesmo, essa foi a única mudança que tivemos nesse herói Sky, essa heroína teve um buff nessa atualização As mudanças foram apenas na sua primeira habilidade Que teve o dano aumentado Além disso, o custo de energia foi reduzido Skaf, ele teve apenas uma mudança e foi um buff sim Foi no seu atributo de saúde que foi aumentado Sim, foi apenas isso Essa foi a única mudança que tivemos no nosso querido dragãozinho Petal, é rapaz Parece que não regaram a plantinha porque ela acabou tendo um nef Nessa atualização, a amplificação de WP e CP foram reduzidos pra sua habilidade B É rapaz, isso tava na hora, viu? Que essa petal WP tava me dando o trabalho da molesta, rapaz Oxi, hein? Esse rapaz deu muito trabalho na atualização 2.9 do VG E quanto trabalho Esse tava sendo o herói mais banido Ou então o mais escolhido Quando ele não tava banido, ele era logo picado por uma das equipes Sem pensar duas vezes Vamos às mudanças, começando por seu bônus heróico aí Que teve duas mudanças Sendo uma dela, buff, e a outra, um nef Vamos dar uma conferida A taxa de cristal dos seus ataques básicos foram reduzidos de 90% para 70% É rapaz, foi uma grande redução Porém, a porcentagem de saúde recebido por dano Acabou subindo de 18% para 25% Foi uma grande melhoria Sendo assim, o seu bônus heróico acabou tendo ali um balanceamento Com essas mudanças, o seu bônus heróico ainda não tem como afirmar se o seu herói teve um buff ou um nef Então vamos dar uma conferida nas mudanças da sua primeira habilidade Para poder ter uma confirmação sobre isso Como vocês sabem, a primeira habilidade do Ren Ele vai jogar o gelo que causa um pequeno dano E quando ele explode, o segundo impacto vai causar outro dano Tendo isso em mente e explicado Agora vamos às mudanças No primeiro impacto, o dano foi reduzido No segundo impacto, o dano também foi reduzido Além disso, a taxa de cristal do primeiro impacto foi reduzida E a taxa de cristal do segundo impacto também foi reduzida Com isso, já são 4 nerfs apenas nessa habilidade Mas não acabou por aí Além disso, o alcance dessa mesma habilidade subiu Com essas mudanças, eu não tenho dúvida O dano desse herói caiu muito E esse é o ponto forte dele Além, claro, dele ser um ótimo off-tank Então tá carimbado, o Ren foi nefado nessa atualização Ringo, esse herói teve apenas uma mudança Que foi na sua segunda habilidade Onde o custo de energia foi reduzido Com isso, o Ringo teve um pequeno buff aí Onde ele vai gastar menos energia na atualização da sua segunda habilidade Gwyn, essa heroína teve um buff nessa atualização Exatamente, se liga só nas mudanças A taxa de cristal da sua primeira habilidade subiu E o tempo de recarga da mesma habilidade foi reduzido Você acha que para por aí? Para não, papai Sua segunda habilidade também teve uma mudança E uma excelente mudança, diga de passagem Como vocês sabem, a segunda habilidade da Gwyn remove efeitos negativos Agora ela também vai bloquear deslocamentos Que é todo aquele tipo de habilidade que vai tirar o herói adversário de um lugar E jogar ele em outro canto Como o puxão do fim, por exemplo Além disso, o tempo de recarga foi reduzido Então, resumindo, ela teve uma melhoria na sua taxa de cristal Além do tempo de recarga Com isso, a Gwyn CP pode ser um meta nessa atualização Não estou afirmando nada Precisamos testar para ter certeza Vamos aguardar a atualização ficar completa aí Para a gente pôr a prova isso E ver se a Gwyn CP realmente está tão boa assim Então é isso, jovens Esse daqui foi o Buffs e Naps da atualização 2.10 do Venglore Em um formato aí um pouquinho diferente Eu espero que todos vocês tenham curtido esse formato aqui Bem mais simples e informativo Ao mesmo tempo de uma forma mais dinâmica aqui com vocês Tentando passar a informação de forma resumida na lata Quem foi nerfado, quem não foi Com a habilidade foi Sem passar todas aquelas informações de textos Que está escrito lá no note, cara Simplesmente estou resumindo para vocês de uma forma simples Para todo mundo entender Agora eu conto com o seu apoio Pega o link desse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos Vai ajudar demais aqui ao canal Também ganca o like aqui nesse vídeo Que me motiva bastante a dar continuidade a esse trabalho E se essa é a primeira vez que você chegou aqui ao canal Primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal Clique aqui abaixo nesse botãozinho vermelho Inscreva-se no canal E ao lado é muito importante que você ative o sininho Que fica logo ao lado desse botão de inscrever-se Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Na descrição também tem todas as redes sociais do canal Página no Facebook Nosso grupo lá no Facebook também Que a galera pode interagir Trocar uma ideia, trocar dicas Compartilhar momentos Vem fazer parte do grupo Você também E se você está curioso para saber Como vai funcionar esse novo meta Se você quer ter uma ideia bacana Vendo profissionais jogando Não deixe de acompanhar o desafio Vem Glória Esse sábado 8 horas da noite No horário de verão Horário de Brasília Fica ligado Cola aqui no canal Vamos bater recorde de espectadores Conto com sua presença aqui Bota no seu despertador no celular E bota na sua agenda 8 horas Horário de Brasília Horário de verão Sabadão Canal do Jeff Tanto aqui no Youtube Como lá na Twitch TV Também você pode assistir Em qualquer uma das plataformas Ou também nas duas Ao mesmo tempo Além disso Teremos sorteio de Ice Para quem estiver assistindo A galera do chat Pode ganhar Ice Para sua conta Nas últimas transmissões Tivemos 4 ganhadores Só nesse final de semana Um deles também Pode ser você Então te vejo No sabadão No Desafio Vem Glória Então é isso jovens Muito obrigado Pela sua atenção E por ter assistido o vídeo Até o final Até a próxima E nos vemos No Desafio Vem Glória Tchau